Ouvir música de sofrência faz mal para a sua hombridade, sim ou não? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Essa é uma dúvida bem comum que eu recebo e essa semana mais de um camarada veio com essa pergunta para mim. Bruno, o que você acha dessas músicas de sofrência, de sertanejo, do camarada que fica chorando, que fica enchendo a cara no bar, chorando as mágoas da princesa da Disney que traiu ele ou que trocou ele por outro camarada? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso hoje, mas antes de eu me aprofundar nesse assunto, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Sem muito rodeio, para mim ficar ouvindo essas músicas de sofrência e tal, meu irmão, para mim isso com certeza não faz bem para o seu amor próprio, para o seu respeito próprio. Isso não faz bem para a sua atitude como um todo de homem e eu vou te falar aqui o porquê. Primeiro, brother, graças a Deus que eu não gosto desse tipo de música, porque eu já estou com 40 anos, enfim, na minha época a galera não era de ouvir muito isso. Eu e o meu pessoal, a gente ouve música eletrônica, a gente ouve rock e eu acho que essas músicas de sofrência é coisa mais da garotada hoje em dia. Mas enfim, vou te dar o primeiro motivo agora porque eu acho que isso faz mal para a sua hombridade. Primeiro, é uma total perda de tempo você ficar ouvindo essas músicas de sofrência. Por quê? Você está investindo o seu tempo em uma mulher que ou ela te trocou por outro camarada, entendeu? Te deu um pé na bunda e foi ficar com outro homem ou então pior ainda. Então ela te traiu e você fica chorando aí pelos cantos porque uma mulher te traiu. Porque em geral o enredo dessas músicas é esse, meu irmão. É a mulher que faz o camarada de trouxa, que dá aquela pesada no camarada por algum motivo, os camaradas mais emocionais aí, inocentes. E aí o cara vai chorar as mágoas em um bar aí, enchendo a cara por um desses dois motivos. Ou porque a mulher traiu o camarada ou porque ela o trocou por outro cara. E brother, eu não vejo motivo de você investir seu tempo, sua energia em uma mulher que literalmente, não é que ela está cagando e andando para você. É investir seu tempo e energia em uma mulher que fez ou continua fazendo mal a você. Então para mim isso é uma péssima forma de você investir o seu tempo. Já que você está nessa pegada de querer se relacionar com uma mulher, pelo menos escolhe uma mulher que gosta de você, que além de gostar de você, que te respeita como homem, entendeu? Que quer ver o seu bem, que quer fazer bem a você, que quer caminhar ao seu lado. E não uma mulher que quer, enfim, quer te trocar por outro cara ou te fazer de trouxa. Porque isso é uma total perda de tempo. Você investir tempo e energia em uma mulher que, das duas uma, ou ela quer te fazer mal ou ela está cagando e andando para você. O segundo motivo que essas músicas fazem mal a você é que elas deixam você muito emocional. Elas deixam você, velho, você está quase, o camarada fica naquele estágio que eu brinco com vocês. O cara fica quase menstruando, de tão emocional, de tão mulher que ele vira. E o problema é o seguinte, quando... Ah Bruno, qual o problema de eu ficar emocional? O problema é o seguinte brother, quando você entra nesse pique muito emocional, você acaba tomando mais decisões. Você já está cansado de me ouvir falar que você, homem, você tem que procurar ser um pouco mais racional. Você tem que procurar ser um pouco mais lógico e tomar decisões com base na sua razão, na sua lógica, no seu bom senso. E não tomar essas decisões com base nas suas emoções. Porque o que acontece com um camarada desse aí que fica todo emocional, entendeu, todo emocionadinho, é que brother, ele vai fazer besteira. No meio da madrugada, ele vai mandar mensagem para a mulher lá, apaixonado, chorando. Ai nossa, fulana, eu ainda te amo, cara, por favor, me aceita de volta e tal. E brother, é assim, por mais que eu faça isso aqui de brincadeira com vocês, é óbvio que isso é péssimo para o seu amor e respeito próprio, entendeu. Você brother, se rebaixar a esse nível, entendeu, de ir procurar uma mulher que não está nem aí para você, que está cagando e andando para você, ou então que te fez mal, entendeu. Isso é muito, muito ruim para você. E o pior é que muitas vezes você vai mandar mensagem para essa mulher, né, no meio da madrugada e tal, você vai estar chorando em algum canto. E brother, você vai mandar mensagem para ela de áudio e tal, pelo WhatsApp, ou você vai ligar para ela e muitas das vezes essa mulher vai estar na cama com outro cara, entendeu. Vai ter um camarada lá, meu irmão, naquele sexo gringo com ela, tá ligado, e você ali chorando, todo emocionado e tal. Então, meu irmão, faça o meu favor. E olha só, se você está curtindo esse vídeo, aproveita para clicar nesse link aqui embaixo na descrição, para você baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem que não fica rastejando aí por causa de mulher. Mas voltando, outro motivo pelo qual ouvir essas músicas de sofrência é uma péssima ideia, é que isso faz você perder totalmente o amor e o respeito próprio. Ouvir essas músicas e entrar nesse estado aí todo emocionado, entendeu, isso faz com que você aceite o inaceitável. Cara, é óbvio que nenhuma mulher vai ser perfeita, assim como nós homens também, enfim, eu não sou perfeito, você é perfeito. Então, a gente vai ter um outro defeito, uma outra coisinha com a qual a gente vai ter que lidar. Agora, existem certas coisas que são completamente inaceitáveis e justamente por você estar nesse estado, digamos, fragilizado, você acaba aceitando coisas que você jamais deveria aceitar. Por exemplo, você vai aceitar ser a segunda opção de uma mulher, entendeu, aquele caso que a mulher, porra, te deu um pé na bunda, te trocou por outro camarada. Aí, esse outro camarada acaba fazendo ela de tonta, acaba, enfim, pegando uma porrada de mulher, enganando ela, dizendo que ela é a paixão da vida dele e tal. Aí, essa mulher depois vai te mandar mensagem e você vai recebê-la de braços abertos e, nossa, você ainda vai estar agradecendo a Deus, entendeu, por sua princesa da Disney ter voltado. O que é óbvio que é péssimo para o seu amor e respeito próprio, você passar assim por cima de você. E outro tipo de coisa que você não vai aceitar é a traição. Você, por estar muito apegado emocionalmente a ela, por estar, brother, completamente dentro do seu emocional, você vai ser traído por uma mulher e você vai acabar aceitando ela de volta, entendeu? Ela vai te trair, você vai ficar lá chorando as mágoas num bar e tal, não sei o que. Nossa, como é que fulano pode ter feito isso comigo e tal, não sei o que. E, brother, basta ela pedir desculpa, basta ela brotar de novo no seu celular ali, te mandar uma mensagem, que você já está pronto ali, ó, de braços abertos esperando ela. Quando, na verdade, em ambas situações, entendeu, tanto se ela te trocou por outro camarada e te fez de estepe, ou se ela te traiu, meu irmão, isso é clara falta de respeito de uma mulher. Ela não tem nenhum tipo de respeito, admiração por você e você jamais deve aceitar o inaceitável de uma mulher, né? O quarto motivo pelo qual você não deve ouvir essas músicas, porque elas fazem mal para a sua hombridade, é que ouvir essas músicas te colocam completamente dentro do polo feminino. Você já me cansou de ouvir falar sobre o polo feminino, que é você ser a parte mais emocional da relação, é você ser a parte mais apegada, que faz mais questão. E, nesse ponto, por que é péssimo você ouvir essas músicas? Porque, como eu falei, você vai estar ali naquele estágio todo emocional, todo fragilizado, e o que acontece, brother, é que por conta do seu apego emocional, por conta de você estar totalmente tomado pela sua energia feminina, você vai começar, não só você vai aceitar o inaceitável da parte dela, né, como eu acabei de comentar, mas você vai além, você vai começar a dar mortal triplo carpado para reconquistar ela, entendeu? Porque, de repente, mesmo essa mulher que te fez de estepe ou que te traiu, ela vai voltar, mas assim, ela não vai voltar, ai, nossa, rastejando por você, entendeu? Muito pelo contrário, de repente ela vai voltar lá cheia de marra, numa de você ainda ter que fazer coisas, mover mundos e fundos para reconquistar ela, e é aí, meu irmão, que você, é aí que ela te pisa, te faz de lacaio, entendeu? De capacho, porque além dela ter te desrespeitado completamente, você vai se ver dando o triplo mortal carpado, entendeu? Fazendo coisas, assim, impensáveis para tentar reconquistar os afetos da princesa da Disney. Então, meu amigo, definitivamente você não deve ouvir esse tipo de música, porque essas músicas, brother, elas te colocam num estado mental, num estado emocional péssimo e fazem com que você aceite coisas que você nunca deveria aceitar de uma mulher. E se ao invés de você ser esse camarada aí, todo emocionado, todo frouxo, todo pau mole, você quer ser um camarada de mais atitude, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou nesse vídeo, você ouve essas músicas aí de sofrência? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!